Filme maluco, você gosta de filme maluco? Ou você viu o filme e não entendeu nada? Achou demais? Então fica aqui no vídeo que a gente tem muito pra conversar sobre esse filme e ainda por cima eu tenho uma surpresa aqui pra vocês. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ou Everything Everywhere All at Once, filme de ação e comédia distribuído lá fora pela A24, dirigido e escrito por Dan Kwan e Daniel Schneift. Na história nós acompanhamos uma idosa imigrante que mora nos Estados Unidos e é a dona de uma lavanderia com a sua família, até que ela precisa declarar seus impostos e no meio do processo descobre que tem o dom de explorar vários multiversos com o poder da mente, embarcando numa jornada maluca pra salvar seu casamento e a sua família. Eu sei, a história é muito maluca e eu acho que isso resume muito bem a experiência com esse filme aqui e eu já vou falar mais disso. Muito dessa maluquice eu já esperava porque o filme foi feito pelos Daniels, que já fizeram há uns anos atrás o bizarro Um Cadáver pra Sobreviver com o Daniel Radcliffe, que é um filme com um senso de humor absurdamente estranho e que eu já comentei lá no meu TikTok, inclusive se você não me segue lá, vai lá porque eu tô postando dicas de filmes toda semana lá, é arroba caiodaquino aqui igual as minhas outras redes sociais, tem aí na descrição também. E desde Um Cadáver pra Sobreviver eu tava muito animado pra os trabalhos novos desses diretores porque eles são bem peculiares assim, mas não de uma maneira negativa, eles têm ideias muito criativas e que funcionam, por mais bizarras que sejam, que equilibram muito bem o absurdo surreal com um humor sombrio, coberto por uma camada de reflexão catártica que pode fazer sentido ou não pra você que estiver vendo e eu já vou falar mais disso, sobre o que eu senti com relação a isso também. Basicamente ele é um filme de ação de Kung Fu, os elementos de um filme de ação de Kung Fu estão ali, com cenas de luta, com coreografias exageradas, mas muito bem ensaiadas, só que o que torna o filme muito especial nesse aspecto é a parte de direção de arte dele e como isso intercala com a proposta do roteiro, que é essa ideia dessas viagens entre multiversos que a protagonista consegue fazer, o que leva as cenas de ação terem uma dinâmica muito frenética e ao mesmo tempo inesperada. Eu não quero contar exatamente como funciona porque eu não quero dar spoiler, nunca dou spoiler aqui nos meus vídeos e é uma coisa que é bem explicada pelo filme, apesar de ser uma ideia bem maluca, mas se você gosta de coisas como Rick and Morty, que brinca com essa questão de multiversos, ou o próprio Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com uma referência mais recente, ou até Matrix, com essa questão de ter um avatar em outra dimensão ou coisa assim, eu acho que esse é um filme aqui que você vai curtir muito, porque ele brinca muito bem com essas ideias, não só na questão do humor do filme, que é muito presente, mas também na dinâmica das cenas e como elas podem se resolver, tanto visualmente como em questão de história, principalmente pela questão do inesperado que existe no filme. É um filme que em diversas cenas você não vai fazer ideia de como as coisas vão se desenvolver, ou de como a personagem vai sair de uma determinada situação, porque o tempo todo ela está mudando de local ou tem algum fator imprevisível que aparece e ela precisa pensar num jeito de dar conta do que está acontecendo ali na hora. Amigos, antes de eu continuar, eu quero falar sobre a surpresa que eu trouxe, que é para falar dessa camiseta muito da hora que eu estou usando, que foi um presente da parceria minha com o Rafa Camargo do canal Refuse, inclusive eu tenho um vídeo com ele no canal dele, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição, eu recomendo que vocês conheçam o canal do Rafa, que também faz críticas de filmes, eu adoro o canal dele, eu adoro o jeito que ele fala, é muito engraçado, em breve a gente vai ter um vídeo aqui juntos no meu canal também. E ele acabou de lançar uma loja de camisetas personalizadas, essa aqui é uma delas que você pode ver aí, você pode encontrar lá que é do Jason, é um gato Jason, e lá tem vários outros filmes e séries com referências bem legais, várias estampas muito legais, eu tenho certeza que você vai encontrar uma lá que você vai querer, e por conta disso, para te ajudar a você ter a sua camiseta, porque a situação não está fácil para ninguém nesse país, a lojinha está com uma promoção de lançamento onde todas as camisetas estão com 20% de desconto, e você ainda pode ter mais 10% de desconto adicional usando o cupom, meu cupom, que está aí na descrição. Então é para você levar mesmo, não deixa de aproveitar o cupom, porque ele tem validade, está aí na descrição, e também dá um pulo lá no canal do Rafa, comenta que veio aqui pelo meu canal, que vale muito a pena conhecer o trabalho dele. Então, de volta para a crítica. E é aqui que eu queria comentar sobre um assunto que esse filme trata, além das relações familiares que ele aborda entre os personagens ali, da crise entre a protagonista e o seu marido, mas também porque esse é um filme que fala sobre TDAH, que, para quem não sabe, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu descobri isso um pouco antes de ver o filme, quando eu estava lendo uma entrevista, que eu vou deixar o link aí na descrição, onde o Daniel Kwan fala sobre como ele descobriu, durante a produção do filme, que ele tinha TDAH. E é muito engraçado ele contando, porque ele fala que descobriu isso sem querer, porque a protagonista do filme tem essa característica de ser muito desatenta, mas também a gente vê que ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. E até o nome do filme vem meio que daí também. E eles não queriam que isso pudesse ser ofensivo para alguém que tem TDAH, de alguma forma. E quando foram pesquisar sobre TDAH, o Kwan se identificou com vários sintomas, ele até conta que ele virou à noite hiperfocado no assunto, que é uma coisa bem típica de quem tem TDAH. E quando ele procurou ajudar a médica, que é o certo a se fazer nesses casos, ele viu que tinha realmente o transtorno. Mas tá, por que eu estou contando tudo isso? E agora eu vou entrar numa questão bem pessoal, que eu acho que eu nunca falei aqui no YouTube para vocês, talvez eu já tenha falado, mas eu não lembro. Mas que nesse ano de 2022, eu descobri que eu tenho TDAH. E isso foi um processo bem estranho ainda estar sendo, porque eu comecei a entender vários aspectos da minha vida e da minha personalidade, ou que eu achava que eram da minha personalidade, como, ah, eu estou sempre no mundo da lua, ou de ser esquecido, e outras coisas que as pessoas geralmente falam, e que mexem um pouco com a minha autoestima. Mas que foi também um respiro de alívio para mim, porque eu comecei a entender vários comportamentos meus, e como eu posso lidar com eles a partir de agora, mesmo já tendo vivido tanto tempo sem tratar o transtorno, mas como isso também me trouxe muitas coisas boas. E existe até uma reflexão sobre isso no filme, porque a protagonista, que é interpretada pela Michelle Yeoh, que inclusive já fez outro filme de Kung Fu no passado, que foi O Tigre e o Dragão, a gente vê que a personagem aqui consegue flutuar entre diversos universos, numa espécie de colapso, que acontece ali quando ela descobre que tem esse poder, onde ela consegue ser uma pessoa completamente diferente, dentro dos milhares de interesses que ela já teve na cabeça hiperativa dela, mas que no fim das contas, meio que dá um super poder para ela, porque ela consegue trazer essas habilidades para o universo que ela está, mesmo que por pouco tempo. Claro que isso vai variar de cada pessoa que estiver assistindo, mas eu acho que o filme consegue trazer muito bem essa sensação de sobrecarga de uma mente hiperativa, que pensa um milhão de coisas ao mesmo tempo, e também como isso reflete na composição do filme, em como as cenas se desdobram, sempre de uma forma inusitada, isso interfere muito na edição, mas que fazem um sentido ali com a trama que está sendo contada, algo que lembra até um pouco o que foi feito no Sunker Punch do Zack Snyder. E eu fico imaginando como deve ter sido difícil pra caramba misturar todas aquelas cenas malucas e ambiciosas visualmente e editar um ritmo que encaixasse bem, mas ao mesmo tempo sendo frenético e dinâmico como o filme é pra passar essa sensação pra gente que o filme consegue muito bem de sobrecarga, de ser muita informação ao mesmo tempo. Até os sons, né, algumas vezes ali, eles não correspondem ao que está sendo mostrado visualmente, o que causa um efeito de humor muitas vezes. Até a própria trama tenta lidar com vários assuntos ao mesmo tempo, tem a questão da protagonista com o marido, a relação dela com a filha, o fato dela não conseguir dar atenção pras responsabilidades dela com o trabalho, todas as questões que vão muito além do assunto mais óbvio aqui, que está na superfície do filme, sobre a vida de uma imigrante nos Estados Unidos. Eu tenho que ser bem honesto em dizer que foi um filme que eu demorei um tempo pra absorver, e acho que isso pode acontecer com muitas pessoas que assistirem. Não só por ser um filme bem peculiar e único, mas também porque ele dispara entre vários e vários pontos e questões que podem ser difíceis de absorver. O filme também, ele não é curto, ele tem quase duas horas e meia de muita informação o tempo todo, às vezes pode ficar um pouco cansativo, mas que de alguma forma vai ter uma interpretação bem única de cada pessoa que for assistir. É um filme extremamente divertido, que exige sim uma predisposição de se entregar à loucura dele ali na história, mas que funciona muito bem no que ele se propõe, e que se destaca por ser tão único na forma em que ele faz isso. Então, por tudo isso, eu dou pra tudo e em todo lugar ao mesmo tempo uma nota 9. Eu queria inclusive que quem já tiver assistido aí comente aí o que interpretou do filme, porque eu tenho certeza que a gente vai ter interpretações bem diferentes aí pra compartilhar. Então é isso, se você ainda for assistir tudo em todo lugar ao mesmo tempo, também comenta aqui no vídeo. E esse vídeo só tá sendo possível graças ao apoio do Renan Andrade, da Giovanna, da loja Geek2Geek, de várias outras pessoas que apoiam o canal financeiramente lá no projeto do Apoia-se, então considere você também a se tornar um apoiador do canal. E se você não puder, deixa o seu gostei aqui, comenta no vídeo e divulga o canal pros seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.